Olá, meu nome é Felipe Lopes e estou exatamente onde eu parei no último vídeo. E agora nós vamos para o setor C, em busca da solução dos problemas. Então aqui eu vou ter que dar uma olhada nos trilhos, né, se tá tudo ok, e já configurar a passagem. Eu não vi o que ele falou. Eita. Aqui não pode, ó. Então eu vou ter que mexer na alavanca azul. Só que aqui é que talvez comecem os problemas, ó, porque provavelmente eu tenha que fazer algumas combinações. Onde é que sai esse trem? Sai aqui, nossa. Não, não sai. Onde é que sai? Eita, que ele entra aqui e não sai mais. E agora? Eu vou ter que ir lá mandar o trem andar pra ver o que acontece, né. Não sei se eu preciso fazer algo aqui. Mas eu sei que tem uma alavanca ali pra baixo, né. Deixa eu ir ali naquela alavanca que eu já vou mexer. Ah, aqui ainda tem... Ah, será que ele sai aqui? Ah, será que ele sai aqui? Beleza. Deixa eu ver agora... Ah, ele vai ter que parar lá. Ele só funciona esse sisteminha quando ele tá parado aqui no lugar. Eu tava curioso pra saber mesmo qual é o caminho que ele faz aí por dentro. Claro que a gente ainda vai ter que alterar algumas alavancas, só que quando eu for lá pra alterar as outras alavancas, eu vou alterar a velocidade desse bicho que tá muito devagar. Ó, tem que mexer no amarelo. Beleza. Beleza. Eita. Ai ai ai. Vamos tacar um muito rápido aqui e ver o que acontece. Vai descarrilhar tudo. Tá muito rápido não é tão mais rápido não. Pois é, aqui é que tá bagunça, ó. Eu não... Não, não é isso. A princípio seria isso, né, que eu acho que alterou duas vezes o mesmo lugar. Eita, tem que mexer no vermelho de novo, mas... Não sei se é isso, vamos ver. Esse aqui tá mais legal de mexer esse... Esse trilho aqui. Agora ele tá fazendo o caminho inverso. Por onde ele vai não me importa, mas o que importa é que ele chegue. E é isso aí. O pagão setor está funcionando perfeitamente. Conseguimos. Ótimo. Me pergunto como a Ada está agora. Bom... Bom, essa hora ela já deve estar no restaurante. É melhor que temos... O melhor que temos a fazer é ir pra cidade esperar. Tem razão. Vamos confiar nela. Será tudo certo, confia. Você nunca se preocupa com nada. As vezes se preocupar demais também é problemático. Ah, eu quase ia me esquecendo. Não podemos esquecer de ir cobrar os guardas na nossa reforma. É verdade. Enquanto isso, no restaurante... Ela só senta nesse mesmo lugar. Tem muitos guardas. Aqui não é espaço para utilizar minhas técnicas sem ser notada. Vocês encontraram uma brecha para colocar o dispositivo de escuta. O que eu havia mencionado é um garçom. Que um garçom faz parte da armada. Posso tentar pedir para ele. Pois não, senhorita, o que deseja? Até o Ted, certo? Sim. Me chamo Ada e... Você é a fantasma que o Kel mencionou? Eu precisarei de um favor seu. Me dê um minuto. Pois não, senhorita. Buscarei seu vinho. Fica rápido o que precisa. Esse dispositivo na roupa do chanceler. Certo. Estou indo levar bebidas lá e vou fazer isso. Muito obrigado. Tome cuidado. Sempre. O Ted... O Ted é brabo, hein? Ele, tipo... Está nem aí se é perigoso ou não. Eita. O Ted é brabo. Eu quero o Ted no meu grupo, hein? Acho que está tudo certo. Muito obrigado. Isso fará toda a diferença na missão. Vamos ver se o dispositivo de escuta está funcionando corretamente. Não estou ouvindo nada. Vamos lá. Funciona. Logo essa porcaria deve acabar. Funcionou. Não tem praticamente nenhum civil aqui. Não faz sentido continuarmos nesse show. É melhor já começarmos os preparativos para a Alberta. Eles estão falando sobre a Alberta. Será que a informação do Kel era correta? Vamos até o meu veículo. Me sinto mais seguro para conversarmos sobre isso fora daqui. Algum civil pode ouvir nossas peluncas. Melhor eu me apressar. Vou esperá-las perto da saída norte. Boa sorte. Boa sorte fantasma. Nem lembro como é que é a voz dele. Vai logo para sua casa. Hoje não é dia de ficar fora até tarde. Vai logo. Eita que o pessoal está brabo. Eita que a mulher está brava também. Eita que o povo está tudo brabo. Vou me esconder aqui nesse canto. Eita que não quer que eu saia de casa. Eu saio de casa sim. Ué. Mas vocês não saiam tá. Pandemia e tal. Ali é um ponto onde posso me esconder mesmo com o modo furtivo desligado. Desejo ver uma explicação de como o uso do local furtivo não. É só chegar lá e já era. Yabadabadu. Estou no ponto. Nossa ela simplesmente desapareceu aqui. Tá. Eu não sei se eu tenho que esperar aqui ou qual é que é. Eu queria outro ponto que eu pudesse me esconder bem aqui. Talvez eu. Ui. Corre. Quase. Preciso encontrar algum local para me esconder. É melhor esperar em um local de furtividade. Escolha um local para esperar pelo chanceler. Após escolher o local pressione a tecla de confirmação. Onde é que eu vou me esconder? E aqui parece um bom lugar. É o único lugar? Aqui também. Deixa eu ver. O chanceler vai vir daqui. Eu estou fazendo altos planos. E ele provavelmente vai parar a carroça dele daqui. Aqui. E tem um. Tem um muito pouco ângulo de visão aqui. Acho que eu vou ter um ângulo de visão melhor. Faz sentido isso? Nem um pouco. Deseja ver a explicação sobre perseguição? Não. Que legal isso. Altos sistemas. Aí. Eles estão indo a pé. Não está me vendo. O chanceler andando na chuva. O chanceler é brabo, hein. Estão conversando. Eu não estou conseguindo entender com o meu dispositivo. Ah, vocês ainda vão fugir de mim? Não. Vamos avançar com o modo furtivo. Mas deve ter outro ponto de... Não. Vou tirar o mouse da frente que eu sempre esqueço. Tá, eu não posso ficar demorando muito não. Estou fazendo silêncio que é para eles não me ouvirem. Assim que esse carinha sair daqui eu já vou atrás, eu acho. Não. Tem que o chanceler passar a pedra ali. Bora. Eu descobri que apertando o W eu consigo ver onde está o... O chanceler. Isso é legal. Ah, mas eles têm um ângulo de visão muito bom. Ai, acho que se eu vou tentar me esconder... Não. Aqui é mais longe ainda. Ficar por aqui mesmo. É que eu que estou meio que agindo sem paciência mesmo. Opa, é minha. Bora lá. Eu não posso perder o chanceler de vista, né? Ai, 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 ai. Tá, beleza. Entrei aqui no modo furtivo e está tudo ok. Ó, lá tem outro ponto furtivo. Só que lá eu acho que é meio perigoso para eu ir. Ali tem um bom. Ah, que eu estou quase perdendo o chanceler. E está ótimo. Só esperar aqui. Eu não sei se eu consigo passar aqui por trás. Acho que não. Deixa eu desativar o modo furtivo e ativar de novo. Eu vou passar pela frente dessa guarda aqui. Não estou nem aí. Vai, 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 vai. Eita, que eu estou do lado do homem. Ah, acho que eu não me posicionei muito bem dessa vez. Não, tem que dar a volta lá por trás. Nossa, podia ter uns pontos de save, né? Ai, ai, ai. Tá, por enquanto está tudo de boa. Eu vou tentar passar aqui por baixo e ir lá para outra parte. Isso, eu passo por aqui, ó. E eu acho que eu tenho que ir aqui nessa parte. Consegui. Agora eu vou tentar escutar mais alguma coisa. A galera que está ali reunida. Que estranho, não estou conseguindo ouvir nada. Vamos receber nossa convidada. Eita, que me pegaram igual. Vamos salvar nosso tempo. O chanceler quer ter uma conversinha com você. Não seja mal educada. Venha dar boa noite a todos. A situação está complicada. Preciso dar um jeito nisso. Você já deve ter entendido que não há saída. Não há saída para nenhum de vocês, radicais. São todos vermes. E devem ser eliminados. Isso aqui é referência, hein? A música parou, mas eu sinto que falta o barulho da chuva. O senhor não precisa se incomodar com isso. Os guardas podem dar uma lição nela. O povo precisa saber o que acontece com quem age contra o império. Eu farei isso com minhas próprias mãos. Veloz. Joguem ela na cela e descubram quem ela é. Eu quero todas as informações o mais rápido possível. Ela passou desapercebida por boa parte da nossa segurança. Procurem relações com os fantasmas. Eu achava que essas pragas já tinham sido eliminadas. Ele tá brabo, viu? A missão-operação não foi concluída com sucesso. Acho que não devia ter posto o texto aí. Nenhum sinal da Ada. Vocês combinaram algum horário? Não, mas já faz bastante tempo que ela saiu. Ela pode estar atrasada. Tente não pensar no pior. Me explica, como não pensar no pior? Ela pode estar morta por minha causa. Bom, mas eu vou encerrando por aqui. Porque a gente já passou bastante do tempo. Naquela parte da espionagem ali. Eu sinto que faltou muito um checkpoint. Apesar de ser uma parte curtinha. Faltou alguns checkpoints ali no meio. Pra facilitar. Porque é muita enrolação no caminhar dos personagens. Mas eu achei bem legal o sistema. E o jogo está se tornando cada vez mais divertido. Que eu tô gostando bastante. Um destaque aqui é que é muito comum. Quando eu jogo esse tipo de RPG aqui. Nessas partes que tipo. Faz os dois vídeos que a gente não tem um combate. Nessas partes eu costumo sentir muito sono. E começa a ficar chato jogar. E não tá acontecendo isso aqui. Eu tô gostando bastante. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Se possível deixar aquele like. Se não for inscrito no canal. Se inscreve aí. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E fui! Tchau!